Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Cartões com anuidade vitalícia. É, meus amigos, o Bradesco Cartões está com anuidade vitalícia. Isso quer dizer sem anuidade para sempre. Ó, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, o Bradesco Cartões está com uma novidade aí. Até o dia 30 de novembro, é, meus amigos, aqui na legenda do vídeo, eu vou deixar para vocês o regulamento completo através do nosso blog. Você vai clicar no nosso blog, onde o Danilo está mostrando para vocês a sequência. Clica no blog, altarendablog.com.br e pesquisa por cartões sem anuidade Bradesco, igual o Danilo está colocando aí para vocês. E logo em seguida você vai clicar em regulamento, clique aqui, vai abrir o manual para você, completo das instruções sobre esta campanha, tá bom? E aí você pode, caso o gerente fale que não sabe, e tal você mostra esse regulamento para ele da campanha Bradesco Cartões até 30 de novembro. E com isso, os cartões, America Express Gold Card, o cartão Visa Signature do varejo ou do Prime, e o cartão Mastercard Black, varejo ou Prime, e o cartão Visa Infint, varejo ou Prime, participam da promoção com isenção vitalícia. E tem mais, você pode contratar um cartão adicional juntamente com o seu cartão titular, com anuidade vitalícia para sempre. Mas tem algumas regras, e nós vamos acompanhar agora quais são essas regras desses cartões. Você contratou o cartão America Express Gold Card, tá certo? O cartão para isentar anuidade para sempre, você precisa gastar R$ 2.000,00 no período de até 90 dias. E aí, nesse período, se você gastou R$ 2.000,00, você isenta anuidade para sempre. Se você contratou um adicional, também isenta anuidade do adicional. Lembre-se, para manter o cartão com anuidade vitalícia, você tem que manter o cartão ativo. E manter o cartão ativo é você manter compras diárias aí no dia a dia. Por exemplo, gastou R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, já mantém o cartão ativo. Então, se no mês fechou uma fatura de R$ 5,00, o cartão está ativo. Se fechou a fatura no segundo mês R$ 5,00 de novo, o cartão está ativo. Então, sempre mantendo o cartão ativo, você não paga a anuidade desses cartões, tá bom? O cartão América Express Gold Card pontua 1,5 a cada dólar gasto livelo. E se você comprar fora do Brasil e internacional, o cartão pontua 1,8 a cada dólar gasto internacional. Os pontos do cartão América Express do Bradesco Gold Card são transferidos para o Membership Rewards junto ao Livelo, tá certo? E aí vocês têm todos os benefícios do Livelo com o cartão América Express do Bradesco Gold Card. O cartão é considerado como sem limite pré-estabelecido, mas todo mundo sabe que ele existe, sim, um limite definido para o cartão, tá bom? Já o cartão Visa Signature, que é aquela versão que tinha antes do Platinum e abaixo do Visa Infinity, esse cartão pontua 1 ponto a cada dólar gasto na versão varejo e 1,5 a cada dólar gasto na versão Prime. Portanto, caso você contrate esse cartão nas agências com o seu gerente Prime, você vai ter a pontuação de 1,5. Se o cartão for varejo, 1 ponto por dólar gasto, tá certo? Este cartão também, se você contratar um adicional, ele está isento da anuidade para sempre, desde que você siga as regras de isenção. Gastando R$ 2.000 em até 90 dias, você tem a isenção vitalícia mantendo o cartão ativo, você está com o cartão com a isenção vitalícia. Você não é obrigado a gastar R$ 2.000 de uma vez só. Você pode gastar, por exemplo, R$ 500 no mês, R$ 500 no segundo mês e R$ 1.000 no terceiro mês. Vai completar R$ 2.000. Você pode gastar, por exemplo, R$ 1.000 no primeiro mês, R$ 500 no segundo, R$ 500 no segundo, completou R$ 2.000, também conclui aí o ciclo, tá bom? Ou seja, em até 3 meses tem que ter R$ 2.000 de gasto no cartão, tá bom? Então este é o Visa Signature. Os pontos do Visa Signature também são transferidos para a Livelo. ou R$ 1 ou R$ 1.500, conforme já expliquei, tá? Já a versão Mastercard Black do Bradesco, este cartão aqui, a pontuação dele é R$ 1.8 por dólar gasto. Este cartão também os pontos vão para a Livelo. E você tem aí a isenção da anuidade vitalícia após o gasto de 3 meses neste cartão Mastercard Black. Para o Mastercard Black, você necessita gastar R$ 3.000 em até 90 dias. Ou seja, R$ 1.000, R$ 1.000 te daria a isenção vitalícia. Lembrando que você também pode contratar um cartão adicional com a isenção vitalícia juntamente com o titular. Então lembre-se, não pode esquecer. Está pedindo o cartão, na hora tem que colocar o adicional. Se deixava depois, já era. Então tem que ser contratado juntamente com o titular. Tá ok? Bem, este cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Sala VIP 1, a maior sala da América Express. Sala VIP 2 Express, aquela sala um pouquinho menor que fica no térreo. Tá bom? Bem, o cartão não te dá nenhum acesso ao lounge aqui, mas ele te dá acesso ao Mastercard Black Internacional. A pontuação dele é 1.8, então não é uma boa pontuação para um cartão Black perante os seus concorrentes. Mas ele está com a anuidade vitalícia. Já o Visa Infinity é o melhor cartão do jogo, ou seja, desses 4 cartões que estão anunciando, podemos dizer dessas 4 marcas de variantes de cartões. Porque se eu colocar aqui, é um América Express Gold, um Signature Varejo e um Signature Prime são 3. Se eu colocar aqui, é o Mastercard Black do Varejo e o Mastercard Black do Prime, também são 5. Então assim, são 4 cartões. América Express Gold, Signature, Visa Infinity e Mastercard Black. Desse jogo aí, desses 4 cartões, o melhor é o Visa Infinity. Pontuação, 2 pontos por dólar gasto, os pontos do cartão são transferidos para a Livelo também. 4 acessos à sala VIP através do Dragon Pass, Visa Airport Companion. No site diz até que tem 1 de dezembro, mas provavelmente devem prorrogar esses 4 acessos. O normal é 2, eles estão pagando 4 acessos ao Dragon Pass. E o cartão também se mantém através de 3 mil de gastos em até 90 dias. Contratando o adicional também, fica isento nesse jogo aí. Então tem que contratar o titular mais o adicional, gastar os 3 mil em até 90 dias para isentar a anuidade. Outra possibilidade de isenção da anuidade do cartão é por investimentos. Vamos supor que você não consiga gastar nesse período, então esses gastos. Mas de uma vez só você vai lá e coloca, por exemplo, 50 mil reais. 50 mil reais isenta a anuidade tanto do Black quanto do Infinity, quanto do Signature, quanto do American Express Gold Card. No entanto, para isenção do Black e Infinity é necessário 50 mil reais de investimentos. Tá certo? E também no Gold e no Signature, se você tiver 50 mil, você isenta na idade. Mas aí não tem lógica, né? Se você colocar 50 mil para isentar um desses cartões, tem que ser o Visa Infinity e o Black. Tá? Então um dos melhores aí, a sequência seria o Visa Infinity, o Mastercard Black, o Visa Signature na versão Prime e depois o American Express Gold Card com 1.5. Mas, se você tem, por exemplo, o uso do cartão muito mais internacional, o Visa Infinity primeiro, o Mastercard Black em segundo e o American Express Gold em terceiro e o Signature em quarto, tá? Só vai pegar a versão Prime se for com o gerente, tá? Então, se for pelo site, vai ser a versão varejo, tá? Então, fica atento a isso daí. Você pode contratar esses cartões pelo site, pelo aplicativo, pelo caixa eletrônico, por agentes autorizados ou até mesmo na agência do Bradesco, tá bom? Portanto, tá aí pra vocês a anuidade vitalícia de quatro cartões Bradesco pra você degustar aí, tá bom? As regras para poder ter o cartão, você não pode ter cancelado cartões do Bradesco no período de seis meses e não pode ter contratado cartão no período de doze meses também para o cartão Bradesco. Então, você correntista tem que estar se atentando a essas regras, tá? No manual, com as regras completas e mais esclarecidas, vai ficar aqui pra vocês, nosso link pra vocês, pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Renata Chan, um grande abraço. Anderson Dick, um grande abraço. Marina Lopes, minha linda, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Kleber Rodrigues, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.